E aí gente, vamos falar sobre mais uma Tupa Histórica. E a Tupa Histórica do dia é o Saco Suxus. Se você não sabe, acho que você já deve saber. É um crocodilo, um crocodilo enorme. Bem grande, ele era um predador no ambiente dele, né? Então vamos falar do Saco Suxus. O crocodilo, o crocodilo do Nilo. Ou sei lá, cara, algum nome da hora que eu consegui pôr aí. Então vamos nessa. Um crocodilo pré-histórico, o Saco Suxus, era inicialmente conhecido apenas por dentes e osteodérmias em 1964. O primeiro crânio foi descoberto e a espécie antiga pode então ser estabelecida. No entanto, isso aconteceu nos últimos anos, no século XX. Seco aquele material mais completo, incluindo vértebras e costelas e outras partes do esquerdo próximo crânio. Embora ele esteja completo, agora material o suficiente para dar uma estimativa aproximada do potencial do Saco Suxus. No final do século XX, Saco Suxus foi pensado para ter cerca de 11 a 12 metros de comprimento. Uma estimativa baseada na comparação do crânio com as proporções do comprimento do corpo de crocodilos que vivem hoje. Este método também foi usado para muitos outros gêneros de crocodilos pré-históricos. Pois é, né? O pessoal usa muito esse método aí, né? De pegar o maior crocodilo que tem, que existe agora, e medir ele com outros... Acho que eles pegam, na verdade, animais que tem ou algo parecido que eles acham que tem, para ver se tem, né? Algo parecido, né? Resumindo, se eu não me engano, tinha um documentário que os caras usavam, por exemplo, uma aga, por exemplo, para ver se, ah, como os passos do terror, por exemplo, caçavam. Era algo parecido assim. E você pesquisar, acho que você acha algo parecido assim, né? Usando animais modernos para conseguir descobrir coisas sobre animais antigos, extintos, na verdade, né? Mas vamos voltar pelo que interessa? Outros gêneros de crocodilos, no entanto, outros gêneros de crocodilos pré-históricos. No entanto, também não parece ter sido totalmente confiável em alguns casos. Especialmente devido à variação nas formas e tamanhos do crânio entre os crocodilianos. Em todas as posturas dos técnicos de X, o Brian H. Tau, em 2019, o uso de métodos de comparação de fêmeas resultou em uma estimativa ligeiramente menor, de 9 a 9 metros e meio, para indivíduos circunsturos conhecidos. Isso ainda torna os circunsturos significativamente maior do que a maioria dos crocodilos vivos registrados hoje. Raramente atingem comprimentos de 6 a 7 metros. Os circunsturos não eram apenas maiores do que os de hoje, mas também eram muito mais antigos. A maioria dos crocodilianos tem uma vida média na natureza de cerca de 25 anos. Nossa, 25 anos é bastante coisa para um animal, né? Acho que parece que em Héptis, eles vivem bastante tempo, né? Vimos, e tem alguns que, por exemplo, a tartaruga vivem o quê? 50 anos, só para você ter ideia, né? Mas isso aqui não conta. Com alguns indivíduos, chegam lá aos 30 ou mais. Estudos sobre os anéis de crescimento presentes em alguns dos seus medos, das osteodermas, osteodermos, na verdade, né? Mostra que o circunsturos tinha cerca de 40 anos, mas 40 anos, e ainda não estava totalmente crescido quando morreu. Enquanto os crocodilos de hoje crescem e param quando atingem a idade adulta, o circunsturos já apenas crescem. Pode ser que o único fato limitante para quando ele cresceu era quando ele não podia mais sustentar um corpo tão grande com um suprimento de comida disponível. É, também tem essa, né? Você pode crescer, mas não vai te ajudar, né? Como predador massivo, será que o Chussus teria que dar central à sua atenção em animais de caça que poderiam fornecer alimentos o suficiente para manter seu corpo? Vai! Ah, acho que ele queria dizer dinossauros e peixes, né? Que deveria ser, tipo, o principal cardápio dele, né? Então, vamos continuar aqui. A ideia do circunsturos é tirar ou sair da água para arrastar um radossauro para fora da costa e tentar... e... e... peraí, aqui? Para fora da costa e tentar a dor. Você precisa olhar os dentes e irmos a escondida de circunsturos em busca de pistas. Apesar de ser o circunsturos... É, você não sabe, gente. O circunsturos, ele viveu mais ou menos lá para a África. Então, na lógica, o radossauro que o cara está falando deve ser o uranossauro, né? É aquele dinossauro aí. Que parece um pouco o espinossauro, só que não tem nada a ver. Ele tem uma vela parecida, mas não tem muita coisa a ver. Que é um radossaurídeo bem legalzinho. Eu vou falar dele daqui a um... Daqui a um dia, acho que já vamos estar falando dele, tá? É só se... Então, vamos voltar aqui. É... peraí... Em busca de pistas. Dindo aos sustos, que é esse outro crocodilo aí que está fazendo a edição, tinha mandíbulas largas e dentes fortes. Foi feito para lidar com grandes e poderosos presos, que teria lutado enquanto arrastava para a água. As mandíbulas de circunsturos, entretanto, tinham mandíbulas proporcionalmente mais longas e finas, com dentes relativamente pequenos, mais adequados para uma dieta de pistes. Não foi até o circunsturos que ficou maior, mais velho que as mandíbulas e começaram a se alagar. A ponta da mandíbula superior também se curvou para baixo. Outra expressão vista em outros peixes, como em crocodilos. Ah, então provavelmente ele comia só... Então, se para, ele só comia peixes também, né? Só que acho que de vez em quando ele comia alguns dinossauros pequenos, né? Alguns, tá? Dinossauros piadores da época e locais incluem Espinossauros e sucumimos, que vai estar aparecendo aí na edição. Ambos os dinossauros têm focinhos longos e finos, semelhantes a alguns crocodilos e seus dentes são muito afiados e pontiagudos. Isso levou a maioria dos planetógicos a especular que eles eram caçadores de peixes. É, caçadores de peixes. E se for verdade, então deve ter havido um suprimento abundante de peixes dessa área. É, desses peixes desse tamanho. Isso tendo para manter seus números de corpos enormes, funcionando um grande crocodilo de tamanho semelhante, mas o estilo de vida é menos ativo, é. O seu metabolismo mais lento teria, peraí, teria, foram ainda mais adequados para sobreviver com a dieta de peixes do que dinossauros, né? Não é, então ele deveria comer, ou, acho que ele deveria comer mais peixes do que dinossauros, né? E para dinossauros é tipo, ah, não tem peixe aqui, então vou comer macacaz por aqui. É tipo isso. Ou ele comia dinossauros pequenos também, né? Às vezes ele vê um dinossauro pequeno, que eu não sei qual o nome, vai lá, pega ele, mata ele e come. Mas, acho que ele deveria comer mais peixes, né? Como tá aqui, né? É claro que pode ser que o sarcosucros tenha estilos de vida e dietas diferentes, em diferentes estágios de sua vida. Os peixes são presas fáceis para pequenos crocodilos, mas, à medida que crescem, eles precisarão de mais sustento para sobreviver. E, portanto, podem ter começado a incorporar dinossauros em suas dietas também. Como visto em crocodilos hoje, eles também podem ter criado água para limpar as matanças dos dinossauros maiores. É, também tem essa. Eles podem ter crescido para caçar dinossauros maiores. Mas, aquela que eu disse que eles podem comer mais peixes e comer dinossauros, raramente também é essa, né? Então, peraí, gente. Já volto com a sua classificação científica. Aí, gente, voltei. E vamos falar da sua classificação científica. Classificação científica. Chordata, reptilia, diapsida, achossaromorpha, mesiosopilidila, sei lá como está a esquerda a seguir, e polondossauridae. Dieta dele é carnívoro barra psívoro. Tamanho, frequentemente acreditado como tendo mais de 11 metros e estimativas mais modernas do seu gênero. Aproximadamente, um tamanho de cerca de 9,5 metros de comprimento. Localizações. É, localizações conhecidas. É, AGEIA, formação intercalar e continente Brasil. É, ele viveu no Brasil. É, tô brincando. Ele viveu no Brasil? Ixi, agora eu buguei, hein? Agora eu nem leio mais. Talvez ele venha por causa daquela teoria que diz que a América do Sul e a África ainda estavam juntos. Mas, né, talvez, né? É, continental Brasil, grupo Iris Mari, formação intercalar e continental Marrocos, formação Aofus, formação Inazuai, formação Nigéria, acho que é Nigéria mesmo. É, IHARS, formação de Ejitagreus, Tunícia, ser formação de Ayr, Guitar, não é de Guitarra não, tá? É, formação intercalar e continental. O período de tempo é de Halterviano, Albiano do Cretáceo, Repestação Fóssil. São, são conhecidos, principalmente, espécimes, especialmente dentes e crânios, pais do exceto, pós-crânio, é, pós-crâniano, foram descobridos no final do século XX, que são dois X. Cara, dá uma raiva esse pisau, põe, é, XX na, no coisa, em vez de põe um número, cara. Mas, vamos ver aqui. Nomeado por Franz Debron e Felipe Taqueti, que, por, em 1990, e, em 1966. Nome. Sacos sujos, crocodilo de carne. Tá, vamos falar do sacos sujos na cultura popular. Gente, ele aparece em bastante coisa, até, eu acho, se eu não me engano, tá? Ele aparece naquele documentário, é, Planeta Dinossauro. Ele aparece lá numa cena, é, acho que segurando, acho que um, um fioide de, não é Patagotitã, né? É, é um saurobo de lá, que ele tá segurando, e aparece um caixaradontossauro, e briga por causa desse fioide também. E briga pra comer o fioide, né? E que mais, cara? Hum, ele aparece no Jurassic Park Builder, se engano, ele aparece naquela, é, você desbloqueia ele na, na, naquela área de gelo. Não sei porquê, porque, tipo, sacos sujos viram, ele, ele viveu, ele viveu essa área do gelo, então isso faz muito sentido, né? Mas, ok, né? Se eu não me engano, tem como, tem ele no Jurassic World, The Game, só que ele tá muito feio, tipo, muito feio, muito feio. Tá, quando você muda o level lá dele, ele até fica bonito, mas ele é muito feio naquela forma mal, sério, é muito feio, cara. E que mais, cara? Hum, eu não lembro, cara. Se não me engano, ele aparece na live, de resto eu não lembro, gente. Ele deve ter aparecido em outra obra aí, que eu esqueci o nome. Ah, lembrei, ele apareceu naquele, naquele episódio especial do, de caminhando com dinossauros, né? Lembra que aparecia que ele, que tava na Argentina e caçava uns, é, caçava uns dinossauros, tinha isso? Apesar que meio que em cascos ele não existia na América do Sul, né? Mas é que nem aquilo, talvez existia na América do Sul, talvez não, né? Isso aí é complicado. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo do Saco Sujus, Jus, o crocodilo enorme. Então, espero que tenham gostado do vídeo, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos e tchau, gente. A gente se vê na próxima.